Como Deus determinou Assim efetuará Como o Senhor pensou Assim sucederá Quando Deus quer ou na sonora Faz muralha desabar Quando Ele quer te dar vitória Bala terra, céu e mar Deus decidiu É o querer de Deus Se é Deus quem quer Ninguém vai invalidar O agir de Deus quem pode atrapalhar Se Ele quiser fazer Ninguém vai impedir Quando entra na causa É o querer de Deus Só é para agir o querer de Deus E o efetuará Deus decidiu É o quarto homem que descer O quarto homem que descer Para os três jovens É o querer de Deus quem pode atrapalhar Se Ele quiser fazer Se Ele quiser fazer Ninguém vai cair por terra O querer de Deus Vai pelejar Já garantiu Já assinou E quem é o amor de Deus quem pode atrapalhar E quem é o homem para invalidar Se vai fazer acontecer Todos vão ver É seu querer É Deus querendo Ele vai fazendo Ele vai fazendo E o mar impertuoso vai obedecendo Pode crer Descansar Confiar A causa entregar Ele vai ganhar Um jeito Ele vai dar Não precisar Mas o segredo é adorar É Jeová É Jeová E não é outro não Ele é o advogado Que não perde em questão Se é Deus quem quer Ninguém vai invalidar O agir de Deus quem pode atrapalhar Se Ele quiser fazer Ninguém vai impedir Quando entra na causa É para agir O querer de Deus E o efetuar Se é Deus quem quer Ninguém vai invalidar O agir de Deus quem pode atrapalhar Se Ele quiser fazer Ninguém vai impedir Quando entra na causa É para agir O querer de Deus E o efetuar Agir do Deus Quem impedirá Quem impedirá Quem impedirá